Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum e meditaremos esse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Música Palavra da Salvação Nós temos no Evangelho de hoje esse momento bem peculiar na vida desse personagem, dessa figura que era Herodes, que como vemos principalmente os relatos da pessoa de Herodes Herodes, unida naquele episódio do martírio de São João Batista, como ele próprio menciona, percebemos que Herodes é um homem que tinha certa sensibilidade, porque ele gostava de ouvir João, só recordando para nós entendermos quem é esse homem. Mas ao mesmo tempo ele era escravo, ele não era livre. E quando ele ouve falar de Jesus, ouve falar dos feitos, daquilo que Jesus está realizando em meio do povo, a manifestação dos sinais, dos prodígios, da sua palavra, ele começa a entrar numa certa crise, numa crise existencial, numa crise de busca. Herodes, pode até ser estranho a mim e a você, porque nós temos uma certa dificuldade de nos identificarmos com alguns personagens que de cara nós sabemos que tem um cunho um pouco negativo. Mas Herodes aqui, ele manifesta algo que é comum a todos nós. Todos nós temos um anseio. O livro dos Salmos, nós temos pelo menos dois Salmos, o 41 e o 62, que fala que o salmista diz que a alma tem sede, tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo, assim como a corça suspira sobre as águas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Esses dizeres, essas afirmações, mostram esse anseio, esse desejo. O coração humano, ele foi criado e ele tem uma saudade de Deus. Ele busca a Deus. E, queridos, essa é uma realidade muito peculiar, porque, se nós não nos saciamos de Deus, nós vamos saciar de outras coisas. O único problema é que essas outras coisas, elas não têm o poder de, de fato, nos dar a satisfação, completar, encher o nosso coração. Mesmo buscando outras coisas, relacionamentos, realidades, até mesmo as drogas, depois ficou vazio, porque o que só preenche o coração humano é aquele que o criou. Por que eu falo isso? Porque, apesar de Herodes ser rei, ter pessoas, ele ainda buscava, ele estava inquieto. Você percebe que, ao ouvir as coisas que Jesus faz, aquilo deixa ele em crise, porque ele está em busca. E a frase final desse Evangelho, ela é a grande constatação. O que diz a frase, a última frase do Evangelho de hoje? Ele procurava ver Jesus. Ele procurava. Ele estava em procura. Ele estava em busca. Querido irmão, amado irmão, talvez eu e você, principalmente você que me ouve agora, talvez você possa estar buscando também. Talvez hoje você possa ter assumido essa postura de hoje. Está em busca de uma procura. E, na Sagrada Escritura, o ver está ligado com a fé. Tanto que, quando nós vemos nos Evangelhos, os episódios que Jesus cura um cego e devolve a vista, é a cura física, mas também há um simbolismo que, ao iluminar aqueles olhos voltarem a ver, a primeira coisa que eles veem é Jesus. Então, o olhar, o voltar a ver, também tem uma realidade de encontro pessoal, de dom da fé. Na verdade, Heródios buscava ter fé. Buscava algo que, de fato, pudesse preenchê-lo, pudesse saciá-lo profundamente. E esse algo está no Senhor. Esse algo está em Jesus. É Jesus que vem de encontro ao nosso coração. O Papa Bento XVI, quando esteve aqui no Brasil, em 2007, na ocasião do Celã, ele, no estádio do Pacaembu, no encontro dos jovens, ele falou que a felicidade tem um nome. E é Jesus. É Jesus que ele, sim, tem o poder de preencher todo o coração humano. Que o Senhor nos dê essa graça hoje e que o nosso coração, que inquieto pode estar, pela força da Palavra de Deus, possa repousar em Deus. Porque em Deus a nossa alma tem repouso. Que o Senhor nos dê essa graça nesse santo dia. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto